Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. A Pró-Maria tava aqui arrumando os cachinhos dela, que ela gosta quando o cabelo fica assim, ó. A meta é enorme. Hoje, nossa aula de número 172. Gente, eu já tô sentindo o cheiro da nossa aula 200 aí. Quem é que tá animado pra nossa aula 200? Gente, percebam que as comemorações são sempre de 50 em 50, né? E a gente ainda tem aí a nossa aula de número 200 pra comemorar. Parece assim que tá longe, mas tá pertinho, gente. Tá pertinho. Coisa pouca. Quem aí sabe quantas aulas faltam pra nossa aula de número 200? Faltam quantas? E aí, você sabe? Se você sabe, coloca aqui embaixo, acabou? Certo. Tá. Mas eu quero saber o seguinte. Já deram uma passadinha lá no Instagram da Seduc? Já deram, ó? Ó? Segui, já colocaram lá em seguir. Já fizeram aquela selfie assistindo a aula da Pró-Maria? Já marcaram a Seduc? Pois é, vamos lá. Aproquei aquele biscoito, dê aquela moralzinha bonita aí pra Pró-Maria. Mas, na nossa aula anterior, falamos aí um pouco também, inclusive, sobre a água, sobre os recursos naturais de como, né? Esses recursos, eles são importantes. Eu quero saber se você já colocou a sua garrafinha de água aí do lado. Porque aluno do terceiro ano da Pró-Maria precisa do quê? Olha, está bem hidratado. Tá bom? Vamos começar a nossa aula. A Pró vai colocar o slide aqui. Eu estou assim, animada e ansiosa pra saber. Opa! Chegou! Infográfico é o tema da nossa aula de hoje. E a Pró trouxe uma imagem aí que é só pra deixar aquela curiosidade aí na cabecinha de vocês. Hoje, nossa aula de número 172, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, né? Pró-Maria, juntinho, sempre, lado a lado, com esse terceiro ano aí maravilhoso. E aí, meus terceiros anos, estão animados pra mais um momento de conhecimento? Que é pra vocês, olha, eu estou sempre animada. Falou do terceiro ano, a minha animação, obviamente, vai pra onde? Lá pro teto, né? Porque estar com vocês, pra mim, é simplesmente maravilhoso. Vamos lá. Bom, a Pró trouxe o tema da nossa aula aqui de hoje. O nome, a imagem, não traz assim muita coisa, não tem muito spoiler aqui, não. Infográfico, né? Se a gente separar aqui, a gente vai ter info, que vem de informação. E gráfico, né? O que é gráfico? Lembra que a Pró trouxe aqui os gráficos de coluna, lembra disso? De barra e de coluna? Pois é, tem alguma coisa a ver aqui, inclusive aqui nessa imagem, né? O que tem aqui é uma exemplificação de um infográfico, no entanto, ele é o quê? Ó, sem informações, que é só pra dar aquele gostinho de curiosidade aí em vocês, tá? A gente vai descobrir aqui, né? Inclusive, a Pró vai dar dicas de lugares aí onde vocês podem fazer infográficos através do seu celular. E tem um aplicativo que eu tenho certeza que quase todos vocês aí, né? Que estão assistindo pelo celular, tem aí no aparelho de vocês. Vamos lá. Bom, constantemente surgem aí novos gêneros textuais, tá? A gente, aqui no decorrer do nosso ano leitivo, a Pró trouxe aqui, não foi isso? Vários gêneros. Fábula, trouxe carta, trouxe vários, né? Trouxe receita, né? E o infográfico, gente, é um gênero textual sim, né? Bom, o gênero textual infográfico, recentemente, vim se destacando em vários meios de comunicação. Isso aí quer dizer que o infográfico é o quê? Uma tipologia textual, um gênero textual que é algo mais recente. E ele está aí, né? Ganhando um grande espaço justamente por conta da internet. Pois é, na internet aí, né? Nos sites, né? Nos aplicativos, existem aí, né? Vários infográficos. Mas, que fique claro, eles não estão restritos único e exclusivamente à internet, não, tá? Lembra, quando a gente teve uma aula, já tem um tempinho isso, mas vocês são ótimos de memória, né? Todo mundo jovem aí, todo mundo bom, ó. Bola de lembranças aí, ponto. Tivemos uma aula que a Pró falou sobre meios de comunicação, né? Sobre os vários meios de comunicação. E dentre eles estava exatamente o infográfico, que você pode encontrar na internet, né? Fácil, né? Muito mais fácil. Mas, o infográfico, vocês encontram sim em livros, certo? E encontram também em jornais, em revistas. Pois é, e vai ficar claro quando a Pró trouxer aqui os exemplos para vocês. Aí, vocês vão lembrar. Ah, Pró, eu já vi. Sei sim. Eu só não estava ligando aí o nome a exatamente, né? Esse tipo textual. Tá? E vocês vão perceber que, ah, agora sim, facinho. Mas vamos aqui. O que, de fato, gente, é um infográfico, né? Por info. Lembra que a Pró falou? Vamos dividir aqui? Pois é, por info entendemos o quê? Informação. Então, a gente já sabe que info vem de quê? Informação. E por gráfico a gente entende o quê? Imagem e ilustração. Não, Pró. A senhora lembrou lá dos gráficos de barra lá, de matemática e tal. Pois é, o gráfico, ele é o quê? Uma imagem, não é? E a gente faz a leitura daquela imagem que traz ali alguns dados. Não foi isso que a Pró falou com vocês? Exato. Então, a gente tem aqui o quê? Informação e tem o quê? Imagem. Tá? As duas coisas aí, ó. Que vão andar o quê? Lado a lado. Como a Pró Maria e vocês. Vocês já sabem disso. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia, ó que não é chique, arte da infografia, é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. Nessa imagem que a Pró trouxe aí para vocês, tem esse rapazinho com uma ideia, ele tem essas imagens, essas formas aí coloridas, né? Bom, mas, né? Aí não tem nada escrito não, tá, gente? É só um exemplo do que seria um infográfico. Se aí precisasse de informações, em cada um desses quadrinhos, desses seis, né? Desses seis espaços aí, traria o quê? Informações sobre um determinado tema. E as imagens, né? Na maioria das vezes, eles estão o quê? Correlacionadas com o tema que está exatamente aí nesse infográfico, tá? Bom, esses infográficos, né? Eles ajudam na compreensão de conteúdos complexos, né? Com auxílio de imagens, textos, ilustrações e ícones. O que que são esses ícones, né? As setas, os números que estão pontuados, né? E aí, essas imagens e essas informações, elas ficam intercaladas. Fica uma leitura mais gostosa, mais tranquila. E vocês aprendem como o quê? Com maior facilidade. E aí, o que que é um conteúdo complexo? É um conteúdo difícil. Às vezes, é um conteúdo difícil. E através daquela imagem ali, com aquelas informações, você faz, poxa, consegui entender. Agora sim, a situação ficou o quê? Mais fácil. Por quê? Porque esse infográfico, ele é um conteúdo explicativo. Que vai unir o quê? Informações verbais e visuais. Aí, agora a gente vai fazer uma retomada aqui de conteúdo. Enquanto a gente trabalhou aqui sobre o quê? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Não foi isso? Então, o que que é uma linguagem verbal? Porque eu tenho as palavras ali, sejam elas escritas ou faladas. E aí, a linguagem não verbal, que é essa linguagem visual, que é aquilo que vai me passar uma informação. E essa informação, né? Essa informação vai ser o quê? Olha, transmitida visualmente. As placas de trânsito. Quando a gente vê um sinal e tem lá ali uma exclamação, automaticamente a gente já pensa, opa, vamos prestar atenção aqui. Então, se tem a mãozinha assim, você já para e já pensa, olha, tem alguma coisa. Então, são o quê? Informações que são passadas aí através de imagens, né? E aí, essa linguagem verbal e não verbal, que estão aí, ó, verbal, não verbal, elas estão entrelaçadas, elas acabam o quê? Transmitindo o conceito de uma forma fácil. Ó, que bacana. Então, aquele assunto que a Pró falou, ah, tem assuntos que são mais complexos. Então, aquele assunto complexo, ele começa a ser o quê? Olha, entendido de uma forma mais fácil. Porque isso aí, né? Essa junção aí da linguagem verbal e não verbal, garante o entendimento do leitor, mesmo ele sendo um pouquinho aí mais difícil, tá? E aqui embaixo, a Pró trouxe um exemplo, né? De um infográfico que também não tem informações para vocês. É só para vocês entenderem, né? Aqui tem um gráfico, aqui teria informações, esses bonequinhos aqui representam uma outra coisa. Então, o infográfico basicamente é isso. Imagens, né? E dados que são transmitidos aí para a pessoa que está fazendo a leitura, tá? Então, vamos lá. Bom, infografias costumam conter textos, ilustrações, gráficos, sons, ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Para aí. Como assim sons? Porque existem, né? Infográficos que eles são o quê? Animados, né? Tipo aqueles gifs que a gente encontra, que a Pró geralmente coloca lá no final do nosso material. Existe aí a animação, né? De infográficos. Então, dentro desse infográfico, a gente pode encontrar texto, como a gente está vendo aí nesse da imagem. A gente vai encontrar aqui, olha, já para mudar aqui, ilustrações, a gente tem aqui bonequinhos, está vendo? Ó, gráficos. A gente pode encontrar, nesse caso aqui ele não tem gráfico, ele só tem aqui o quê? A porcentagem, né? E aí perceba que essa tomadinha aqui, ó, é como se isso aqui fosse o gráfico, né? Cada bonequinho. Então, tem um ônibus em 49%. Olha, quase a metade. 91, que é quase 100. Então, perceba que o bonequinho aqui, ele está mais cheio. Né? Sons, nesse aqui a gente não tem som. Ícones, né? Nesse caso, os ícones aqui são os bonequinhos. E outros tipos de mídia. Então, o infográfico, quando você for construir, ele permite, né? Ele te dá a liberdade de criar. Então, não é uma coisa muito engessada, muito, ó, tem que ser assim, né? Precisa do quê, basicamente? Olha, de uma linguagem verbal e de uma linguagem não verbal. No entanto, tá? Deixa eu só passar aqui. A gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque essa mistura perfeita entre textos, recursos visuais, designs, né? E aí, um completa o outro com objetivo, com objetivo melhorar a compreensão do leitor. Não vai fazer sentido, se vocês forem criar aí esse infográfico, seja aí no caderno de vocês, seja no computador, no celular, onde vocês quiserem, e esse infográfico dificultar a vida de quem for ler, né? Que é justamente aí o leitor. Então, qual é a função principal? Passar a informação de uma maneira o quê? Facilitada. Deixa eu só se arrumar aqui, né? De uma forma facilitada. Então, aqui a gente tem um gráfico, só que esse gráfico, que é um outro tipo de gráfico, vocês não viram ainda, tá? Que é chamado de gráfico pizza. Por quê? Porque parece uma pizza, né? E aí a gente vai ter os pedaços dela. E esse aqui traz o quê? População corintibana. Automaticamente, a gente já sabe que é o quê? 916.792 são o quê? Mulheres. E aqui são quem? Ó, homens, né? Então, pelos bonequinhos aqui, a gente já sabe, inclusive a gente já tem a noção do quê? Tem mais mulheres ou mais homens? Mais o quê? Mulheres. É um infográfico bem simples, né? Bem simples mesmo, com informação básica aí, que é sobre a população de Curitiba, né? Vamos seguindo aqui. Bom, quando a prof... Deixa eu só voltar aqui. Olha, mistura perfeita entre texto, recurso visual e design. Olha, perfeita. Precisa casar tudo direitinho. Mas você não pode pensar que apenas a informação textual é responsável por transmitir o conhecimento. Quando a prof estava lá, né? Com aquele infográfico da população de Curitiba, né? O que foi que a própria mostrou? Olha, tem um bonequinho aqui. As informações, elas são casadas, né? Por quê, né? A informação textual, por si só, ela não pode ser responsável por transmitir o conhecimento. Precisa desse casamento aí, né? É de junção das informações textuais e das visuais, né? Por que a gente precisa disso? Porque nós estamos nos referindo a um trabalho em conjunto aí desses elementos. Então, aqui a gente tem um infográfico, inclusive, deixei até o título aí. Não é um gráfico formado, é um exemplo só, tá? Um infográfico de comparação, né? Então, olha, a gente tem as setas aí que são os ícones, né? Mostrando, olha, mulheres, homens, então tá tudo bem separadinho aí. Então, no infográfico, a gente não vai apenas parar e fazer a leitura, né? Ah, eu vou fazer a leitura do que tá aqui escrito. Vou fazer a leitura do título. A gente precisa de uma leitura de modo geral. A leitura do que está aí escrito, dessa informação textual, dessa informação verbal. E a gente precisa também se dedicar, o quê? A olhar as informações que estão aonde? Nas imagens. Então, é importante a leitura do que está escrito e das imagens também. E a gente já sabe. E aqui tem o quê? A leitura de imagem. É você observar essas informações aí que estão na imagem, tá? Bom, na prática, né? Vemos aí infográficos em diversos meios de comunicação, né? Que estão aí presentes no dia a dia. Como a Pró falou com vocês. Que o infográfico, ele vai estar onde? No jornal que lemos aí durante o café da manhã, né? Nos noticiários. Aparece na TV também. A Pró até acabou esquecendo disso aí. Aparece nos livros e principalmente na internet. Aparece em e-books, sites, nas redes sociais. Então, às vezes, né? Acaba mesmo passando despercebido. Você vai dizer, a Pró, dessas imagens que a senhora mostrou aí, não me lembro de ter visto, não. Então, fiquem calmos que daqui a pouco tem mais exemplos e vocês vão dizer, ah, agora sim, agora estou lembrada, né? Sempre aparece alguma coisa aí na internet, nas redes sociais, tá? A internet, gente, é feita de informações, certo? Várias informações. É uma chuva de informações aí para a gente. E quando a informação que desejamos transmitir não é tão atrativa, né? A gente quer passar uma informação ali, ah, mas passa e você não quer ler aquele texto gigantesco, porque não chama atenção, é um texto cansativo, né? E, às vezes, aquela informação que está ali é um pouco difícil. E aí traz aquele, é complexo demais, você leu e acaba não entendendo, né? Os infográficos para a pessoa que está construindo o texto ali é uma saída perfeita. Isso acontece também quando tem o quê? Linha do tempo, por exemplo, né? As coisas que acontecem nos livros de história, acredito, que vocês já devem ter visto. E aí tem ali a linha do tempo, aí tem o período, e tem os desenhos e as informações, né? Então, esses infográficos, quando tem esses textos para não ficar animaçante, chato, eles são a saída perfeita para informar e atrair aí a atenção do usuário. Porque se tivesse só o texto ali, você... Quero ler isso, não, passa. Mas aí, quando você vê aquele texto, né? Com aquelas imagens, ela te chama a atenção. E acreditem, existem infográficos também para receitas. Se você for lá, quem já visitou aí o Pinterest, né? Eu chamo de Pinterest, tá, gente? Mas até o pessoal de inglês aqui vai me ouvir, vai querer me corrigir. Mas vocês podem ir lá, é um aplicativo, você pode baixar o aplicativo ou no próprio site. Se você colocar lá, infográfico de receita, aparecem as receitas, né? E aí que vão trazer essas informações, esses dados, né? Várias coisas que você precisa saber para te ensinar alguma coisa. Então, o infográfico, ele é utilizado aí para várias coisas, que traz informações, traz várias... Inclusive, tem uma aqui que não é de receita, mas que tem várias informações sobre uma coisa que a gente consome bastante. Bom, o infográfico, né? Em infográficos, textos têm a função de auxiliar a compreensão. Isso vocês já viram, né? E não a de passar a mensagem completa. Então, você vai olhar a informação e você, obviamente, assim como todo tipo, toda tipologia textual, como todo gênero textual, você precisa fazer o quê? Nossa amiga, interpretação de texto, né? Bom, e aí, preste atenção, ele tem a função de te auxiliar na compreensão, certo? Ele não vai te passar a mensagem completa, porque senão, não seria um infográfico, mas sim o quê? Uma página de livro com figura. Então, não é um texto com a imagem embaixo. Isso não é infográfico. Como a informação tem aí, isso aí seria o quê? Uma página de um livro, é um texto ilustrativo com a imagem. Então, o infográfico, ele vai ter... Olha só esse aqui. Usuários no Google por região, né? Bom, automaticamente, a gente já sabe de que região é essa, né? Quem é o local? O Brasil. A gente tem a bandeira do Brasil aqui, ó. Aqui a gente já tem a bandeira. E logo abaixo, a gente tem o quê? As regiões. Tem aqui o nome das regiões, mas se não tivesse, a gente também saberia. Por quê? Pelo desenho que tem aqui atrás. E aí, eu tenho o nome, olha, tá vendo? E através do nome aqui, ó, Nordeste, ó, 56 milhões e 400 mil. Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Então, aonde é que está a maior quantidade de usuários? Aonde é que tem o maior número aqui? Olha, no Sudeste. E depois, eu posso, inclusive, analisar isso. Olha, o Nordeste vai estar aqui em segundo lugar. Então, eu precisei do quê? Olha, fazer a interpretação dos dados, a interpretação da informação. Eu poderia ter um texto aqui explicativo, falando que o Google é um site que é consultado por milhões de brasileiros e tal e tal. Aí, como está dizendo aqui na informação, seria o quê? Um texto com uma figura. Textos com figuras é bem diferente do quê? De um infográfico, tá? A Pro trouxe aqui para vocês, né, exemplos, né, de infográficos. Olha só esse aqui, né? Tem informações, certo? Ó, tem os dados, ó, tá vendo aqui? 70%, 90%, 50%, 40%. Olha o título. Nosso cérebro processa informação visual 60 mil vezes, isso é mais rápido do que a textual. Que tem tudo a ver aí, né, com o tema da nossa aula de hoje. O que a gente vê, a gente processa mais rápido do que o texto para você ler e fazer a compreensão. Então, olha só, sem fazer a leitura, né, a gente sabe que essa imagem central é do cérebro. De um lado, né, tá o cérebro de fato, do outro tem várias coisas, é como se fossem engrenagens, fios, né, tempo. E a gente tem uma imagem aqui, né, ó, de uma paleta de pinturas, de um olho, de uma engrenagem, de uma lupa. 90% das informações transmitidas para o cérebro, elas são o quê? Visuales. 70% dos seus sensores receptivos estão nos seus olhos. 50% da sua atividade cerebral é ativada durante o processo visual. E 40% respondem melhor a estímulos visuais. Então, você começa a pensar sobre essas informações que esse infográfico trouxe, né. Aquilo que a gente vê é registrado mais rápido. Precisou de um texto enorme para me dizer essas informações? Não. Olha só o infográfico aqui, ó. Isso está ligado a isso, passa por aqui que está ligado a isso, que está ligado a isso, tá. Mas tem um outro detalhe com relação ao infográfico. Eu posso começar a fazer a leitura de onde eu quiser. Se eu começar a fazer a minha leitura, por exemplo, por aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, a minha compreensão vai estar afetada? Não. Posso começar daqui para cá. Não importa de onde você vai começar a fazer a leitura do seu infográfico. Porque as informações, elas se casam no final. Então, a gente tem informações por escrito, né, que é a linguagem aí verbal. A gente tem as imagens que complementam aí as informações. E tem essa possibilidade de fazer a leitura aí por partes, né? Começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso aí vai depender de quem está fazendo o quê? A leitura. Olha um outro infográfico aqui, né? Quanto se gasta de água por dia, né? Olha a água de novo aqui, né? No tema da nossa aula. Então, perceba, né, que a gente tem bonequinhos aqui. Cada bonequinho desse, olha, tem o quê? Ó, uma bandeirinha, tá vendo? Ó. E aqui, cada um representa o quê? Ó, canadense, norte-americano, japonês, europeu, né? Brasileiros, né? Africano da região subsaariana. Então, para cada um desse bonequinho aqui, ele está dizendo o nível de água. Então, mesmo que eu não olhe aqui embaixo a quantidade de água, né? Que é gasta diariamente, eu vou saber que o quê? Que o pessoal do Canadá está consumindo água demais. Porque a média é justamente o quê? Essa linha vermelha aqui. Então, o brasileiro está consumindo a média? Não. Ele está o quê? Passando. Então, essas informações, elas estão aí? Estão. Mas elas não estão escritas, gente. Tá? Elas são o quê? Olha, visuais, né? Então, aqui em cima tem algumas. Eu preciso começar a fazer a leitura daqui? Não. Eu posso olhar primeiro aqui, voltar aí, olhando, olha, comparando. Não tem dizendo. Não é um texto escrito que eu preciso começar do início, ir para o meio, depois ir para o final. Aqui embaixo tem o quê? Fazendo economia. A simulação, né? Desse consumo. E aí ele vai dizendo o que você deveria, né? Gastar com cada uma dessas coisas. E dizendo total aqui. Então, inclusive, né? Se você observar, tem informações nesse infográfico. E quando a Pró trouxe a imagem, ela está meio distorcida. Não dá para fazer a leitura. Mas isso também não impede que você compreenda o que está aí na tela. Mas por que não impede? Porque é um infográfico. Existe esse casamento aí, né? Da informação verbal, que é a escrita com a visual. Vamos lá. Coronavírus, né? Que a gente já aprendeu muita coisa aí sobre o coronavírus. Então, a gente tem aqui o quê? Os sintomas, ó. Então, se a gente não tivesse isso aqui escrito, né? Febre, tosse e falta de ar. Como ocorre a contaminação? Então, você percebe que tem o quê? Informações que estão escritas. E informações que estão o quê? Casadas aí, né? Entenda como evitar o contágio dos principais sintomas. Então, mesmo que você aí não tenha ainda aquele domínio total de ler rapidinho as informações, de olhar, você já consegue identificar do que se trata. É isso? Então, se a Pró tirasse todas, né? Tirasse aqui e colocasse só essa imagem aqui de baixo. Só essa daqui, ó. Você ia pensar, pensar, ia chegar à conclusão de que, olha, se tem um termômetro aqui, quer dizer que é o quê? Temperatura, né? E aqui, né, diz assim, ainda não há vacina para o coronavírus. A gente sabe que já tem a vacina aí, né? Comprovada cientificamente a eficácia da vacina. Esse infográfico, ele foi, né? Do início aí da pandemia. Mas lá em 2000, início de 2020, né? Do início da nossa pandemia. Que ainda não tinha a vacina. Mas a Pró trouxe para vocês visualizarem exatamente, né? Essas imagens. Dúvidas na reciclagem? Tem, ó, e aí tem um menininho já, o quê, ó? Uma pessoa já coçando a cabeça, né? Então, aqui, lixo comum. A gente já tem aqui, ó, o que é o lixo comum, tá vendo? Maçã, banana. O que é o material reciclado? Olha, latinha, plástico, vidro, tá vendo? Papel. Então, isso aqui, coisas escritas, na verdade, ó. Aquela informação verbal mesmo, né? Tem informações? Tem. Mas a gente já sabe o quê? Que às vezes tem o quê? E a dúvida, quando a gente está com dúvida, a gente fica... Aquela cara de dúvida, né? E qual é a dúvida aí? O que é lixo comum? E o que é o quê? Material reciclado. E aí, do lado, ele já traz informações para vocês, tá? Que é mais um exemplo aí de infográfico. Bom, olha essa daqui que a Pró falou, né? Já é um infográfico muito maior, né? Ele, se você pesquisar no Google, né? De olho no ovo, você vai encontrar isso aqui. É um infográfico enorme. A Pró cortou esse pedaço aqui para vocês. Para vocês pegarem, a gente vai tratar dele, né? Por partes, né? Percebam que aqui é um pedaço. Mas olha só, a Pró trouxe aqui as informações, né? Qual é o ovo, né? Ovo, ovinho, ovão. E aí, aqui tem o quê? Olha, o jumbo, o extra, o grande, o médio, o pequeno, o industrial. E aqui, dentro de cada um, perceba que o tamanho da imagem aqui, ó. Ela vai o quê? Ficando o quê? Diferente, né? E aqui tem aqui conversão para receitas. E aí, já tem, se você for fazer uma receita com ovo, né? Um ovo tem quantas gramas? 55 gramas, né? A média aí é que ele tenha isso. De clara, de gema. Então, de uma coisa tão simples que faz parte do nosso dia a dia aí, que é o ovo, tem um infográfico cheio de informações. Então, o ovo jumbo, a gente já sabe que o jumbo, ele vai ser o quê? Maior do que todos os outros, né? Isso? O industrial. Não é que faça um ovo na indústria, não, certo? Mas que é um ovo para consumo industrial, porque ele é produzido aí pelas galinhas, né? Que ficam lá nas granjas e é produzido muito mais. As galinhas, que são chamadas de galinhas poedeiras, né? E aí, tem ele pequeno, médio, grande, extra e o jumbo, tá? Vamos passar para a nossa próxima imagem. O ovo e a galinha. E aí, que a gente tem, né? O ovo de granja, o orgânico, o caipira, o enriquecido, né? O que é que é um ovo de granja? E aí, a gente já tem aqui a imagem da galinha presa. O que é que é um ovo orgânico, né? O que é que é um ovo caipira, né? O que é que é um ovo enriquecido? Aí, você já percebe que o ovo que ele é enriquecido é porque a galinha faz consumo do quê? Do ômega 3, né? Isso. O que é que é um ovo de granja, né? Porque a galinha de granja, ela é criada em uma granja. Se é um ovo orgânico, é porque a alimentação da galinha, ela vai ser o quê? Orgânica, né? Você não vai acrescê-la em nenhum tipo de produto. Ela é alimentada com vegetais e cereais orgânicos. Não vai ter medicamento. Já a galinha caipira, né? Que as pessoas aqui na nossa região chamam de galinha de quintal. Aqui, ó, tem as informações. Ela tem acesso a uma área de pasto. Elas ficam soltas para ciscar. E além da ração, essas galinhas são o quê? Elas são nutridas também com o quê? Com gramas, com insetos, né? Isso. E elas recebem, se necessário for, algum tipo de medicação. Mas não como as galinhas de granja, tá? Bom, e aí tem aqui o finalzinho do infográfico e o colesterol. E as cores dos ovos. Você sabia que existe ovo branco, aquele marronzinho, não é isso? Tem um mais azulado, um esverdeado. Pois é. Os ovos aí, eles possuem cores, né? Inclusive, tem a informação aí que esse ovo, mesmo mudando aí a cor da casca, não tem uma diferença aí no valor nutricional, tá? Infelizmente, gente, depois de aprender tudo isso aí sobre os infográficos, a nossa aula aí está chegando ao final. E como recadinho, né? Vamos, ó, nos divertir e lavar as mãos. Por uma questão de higiene mesmo, de usar o álcool em gel. Usem a máscara quando forem precisos. Sintam-se todos abraçados e beijados, né? Vai aí a informação verbal do beijo da prova e a não verbal que é, ó, pra vocês. Até a nossa próxima aula. E a dica pra vocês é o seguinte. Quem tiver o Canva no celular, pode procurar a opção lá, né? De construir o infográfico. Pois é, o Canva, que é um aplicativo grátis, né? Vocês podem baixar aí no celular e fazer o infográfico pra vocês. Um beijo enorme pra Maria e até a nossa próxima aula.